Olá, meus amores. A receitinha de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer, transformar o bicarbonato de sódio em barreira leve, tá? É bem simples. A minha aqui, ó, já tá no finalzinho. Tem só um pouquinho, tá vendo? Eu vou ensinar vocês. É bem fácil, bem fácil. Aqui eu tenho o meu bicarbonato. Eu vou colocar aqui uma, dois, três, quatro. Vou fazer cinco colheres de sopa. Tem que comprar mais bicarbonato também. Então a gente vai levar ao fogo, tá? E vai começar a ferver. Tá? Deixa eu botar aqui vocês mais pra perto. Vai começar a ferver. Então quando ele para de ferver, é quando ele já se transformou em barreira leve, tá? Eu vou deixar aqui, que agora eu acabei de ligar o fogareirozinho. Quando começar a ferver, dar as fervurinhas, eu vou mostrar pra vocês. Já volto. Olha lá. Olha, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo a fervurinha? Ó, já começou a ferver. Tá vendo? Ó. Essa fervurinha aqui que eu falo pra vocês, ó. Enquanto estiver fervendo... Deixa eu botar até a minha máscara. Tem que parar totalmente de ferver. Tá? Ó. Tem que ficar mexendo sempre. Olha aqui. Tá vendo? Aí vocês vão mexendo. Tem que parar totalmente de ferver. Quando para, é o ponto certo. E vocês vão mexendo. E tá lá, dando essas bolhinhas. Tá vendo? É bem fácil. Bem simples de fazer. Nossa barrilha leve. É difícil de encontrar em muitos lugares. Então, vocês podem tá pegando aí seu bicarbonato. Ó lá. Fervura, tá vendo? Ela vai ficando bem fina. Bem fina. E vocês vão mexendo. E olha lá a fervura. Quando vocês param de mexer, aí para de ferver. Tá vendo? Então, pra isso, vocês têm que ficar mexendo sempre. Ó. Ó. Eu só botei máscara por causa do pó. E eu fico espirrando. Já quero aproveitar e tá agradecendo aí aos meus seguidores, tá? Os meus fiéis seguidores. Agradeço de coração a todos que entram, se inscrevam no meu canal. fortalecendo assim o meu canal, fortalecendo assim o meu canal, eu agradeço, tá? E Deus venha tá abençoando a vida de todos. E peço, se vocês tiverem alguma receita que vocês queiram que eu faça aqui no canal, manda pra mim, tá? O que vocês querem que eu faça, que eu vou fazer com o maior amor, tá bom? Então, todas as perguntas eu respondo, independente de quanta quantidade de seguidores eu tenha. Mas eu sempre vou estar respondendo a todos. Tá? Então, muito obrigado a todos. Ó, tá fervendo, tá vendo? Tá vendo? Eu fiz aqui só cinco colheres. Porque senão eu vou ficar sem bicarbonato. Porque eu torci o tornozelo. Eu tava de gesso, mas tava me incomodando muito. Eu tirei e coloquei uma tornozeleira. Porque o gesso engessaram até na altura do joelho. Então, eu não tô saindo de casa por enquanto. Tá? Aí eu tenho que comprar uns produtos aí pra elaborar umas receitas aí pra vocês. Pra ter tudo num lugar só. Tudo que vocês quiserem ter num lugar só. Tá bom? Então, qualquer coisa que vocês queiram aí aprender, é só falar comigo aí que eu faço o vídeo ensinando pra vocês. Tá bom? Enquanto estiver fervendo, tem que deixar. Quando parar de ferver, é que ela já tá pronta. E vocês vão mexendo. E vocês vão mexendo. Aproveitar que hoje tá silêncio. Na rua, né? Tem ninguém furando a parede. Escutando música alta. Nesse momento, assim, que eu aproveito pra fazer meus vídeos. Foi só eu falar. Ô, boquinha abençoada, Jesus. Gente, foi só eu falar do silêncio. Alguém agora tá lavando alguma coisa aí atrás. Ó, continua fervendo, mas já tá diminuindo a quantidade. Tá vendo? Sol. Vai você também? Essas minhas filhas de quatro patas. Sol. Parou, né, filhinha? Mamãe tá trabalhando. Já tá diminuindo. Mais ainda, tá vendo? Um perdidinho aqui. Ó. Um perdidinho aqui. E vocês vão mexendo e procurando. Ó. Mais um ali. E vai se tornando bem... Fica um talco, né? Ó lá. Mais um ali. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Peraí, gente. Estão fazendo aqui campanha. Então, aqui ó. Já parou totalmente. Tá vendo? Você mexe pra um lado, mexe pro outro. E já está pronto. Tá? Já tá pronto aqui já... A sua barrilha leve. Tá? Tá? Aqui, ó. Não tá fazendo asbolinha nenhuma. Então, vou desligar o fogo. Agora é só esfriar e colocar no pote. Tá bom? Receitinha rápido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha. Compartilhe, comentem, se inscrevam. Tá? Vou deixar o link aí de um parceiro que tem N produtos. Sua casa, carro, moto. Tudo que vocês possam imaginar. Com preço justo. E o mais importante, confiável. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.